Olá, bom dia, muito obrigada pela tua companhia, mais um Rondônia Rural começando e no programa de hoje você vai ver como foram os dias de Café Cal, a feira que encerra a semana do café e do cacau com a exposição de produtos da cadeia produtiva desses cultivos e também conferir como produtores e empreendedores do setor de que forma grandes feiras como essas incentivam quem trabalha no setor. O Rondônia Rural já está no ar. A gente abre o programa de hoje mostrando o primeiro dia da Café Cal, a feira que movimenta o setor da cadeia produtiva do café e do cacau do estado de Rondônia. Quem trabalha com o setor da agroindústria aguarda por feiras como a Café Cal para expor os produtos e também trazer novidades. Os mais variados produtos estavam expostos no Complexo Beira Rio, em Cacoal, durante o evento que encerrou a semana do café e do cacau no estado de Rondônia. Essa produção nossa é de cacau orgânico, a gente mesmo que faz a produção dos doces e a retirada do cacau também, do pé. Desde a retirada do pé, da secagem, toda a produção do cacau. Aí a gente prepara o chocolate e traz para a feira para vender o mais essencial artesanato. Olha, aqui nós temos esse aqui que é o chocolate, chocolate natural, sabor amazônico. Tem o licor também que é do cacau, que é o mel do cacau que você tira e aí mistura uma cachaçinha para dar um saborzinho. Aí tem esse aqui que é o bombom também de cacau. Esse aqui que é o pedacinho, o docinho do cacau. Hoje eu tenho o brownie, que é 100% cacau, junto com a castanha do Pará, que é da região também. E tem o bolo de cenoura, que é com a cobertura de brigadeiro, 100% cacau, que é o meio amarguinho. E tem os outros que é fubá, tem o de laranja, e tem o bolo tradicional, que é o bolo de manjoca. E o pão de castanha também, que não pode faltar. Além da variedade de produtos produzidos através do grão do café e do fruto do cacau, muitos produtores e empreendedores vieram de várias cidades do estado. E tem até cidade que dá nome ao empreendimento. Nós somos de Cacaulândia, Rondônia, lá perto de Ariquemes. É a primeira vez que nós estamos participando aqui em Cacuau. Já participamos em outras feiras aqui no estado. E a gente quer agradecer todas as políticas públicas da prefeitura, da Câmara de Vereador, do governo do estado, em promover uma feira como essa, que ajuda a agricultura familiar a desenvolver o processo da industrialização do cacau biertubar no estado de Rondônia. A minha filha nasceu, ela viu a gente produzir cacau. E falou assim, pai, vou fazer chocolate. Fez gastronomia e começou a trabalhar com rapadura de cacau, com chocolate. Então essa é a ideia desse projeto. Nós somos de Ouro Preto do Oeste. É a segunda vez. Ela veio ano passado, na primeira edição ela veio. Só que ela está tratando de saúde em Belo Horizonte e nós dois viemos para fazer esse papel dela. E claro, não faltaram novidades na segunda edição da feira. Tiveram receitas adaptadas, especialmente para o evento. E só quem marcou presença, pôde conhecer. Eu trabalho com o suspiro já há três anos, né? E na técnica que a gente já trabalha, eu consegui desenvolver essa receita do café e o chocolate junto. Então, assim, é um sabor bem gostoso e explosivo, né? Nós desenvolvemos uma linha que é um kit especial para cafecal. Ele é utilizado quatro castanhas da Amazônia nesse kit. Cupuaçu, ele tem com cumaru, com jambu e com puxuri. Pensando na essência que todo mundo sente ao amanhecer, né? No despertar. A primeira essência que a gente sente é o café, né? Então, o café, ele vem assim para nos despertar, serve para um momento de estudo. E essa é a ideia para a gente trazer o bem-estar também e o estudo para quem gosta, né? Além de movimentar o setor, dando visibilidade aos produtores, agricultores e empreendedores, grandes feiras como a Cafecal expõem histórias de quem vê o seu negócio crescer junto com a feira que chega à sua segunda edição. Eu sou a chocolateira e no início era só eu que fazia tudo. Desde comprar o cacau, selecionar esse cacau, fazer o chocolate, limpar o chão, fazer entrega. Era uma empresa de uma pessoa só. Hoje a gente já tem ajudantes, né? A empresa está crescendo, mas começou com uma única pessoa e eu decidi que como é eu e tudo, então vai ser no nome também. Ano passado nós também estivemos aqui. Eu não pude estar presente, mas minha irmã veio me representar, eu estava em um outro compromisso. Esse ano eu estou vindo, sentindo a energia, muito bom, muito bem organizado. O café veio de uma fonte de renda que, tipo assim, é um curso que... Eu comecei a fazer o curso e é uma fonte de renda que paga a minha faculdade. A gente já participou do Com Café, a gente ficou em 14º lugar no Com Café também, com os melhores cafés de Rondônia. A gente participou, né amor, também na feira também que teve lá no Pacoal Selva Parque, aqui também é a segunda vez. Então, na verdade, quando eu fazia faculdade de farmácia bioquímica, nós tentávamos desenvolver produtos que fortalecessem a região amazônica, né? Eu desenvolvi um chocolate, o fermentado de cupuaçu e o fermentado de jabuticaba. E aqui para o evento nós produzimos um chocolate ao leite com amendoim, 60% e 80%, e um licorzinho de chocolate também. Primeiro dia de Café Cal e quem passou pela feira pôde conhecer e experimentar os produtos que vêm da cadeia produtiva do café e do cacau. O que é que tu achou do sabor desse chocolate? Perfeito, incrível, tá muito bom, dá para sentir bem o gosto do cacau. Muito bom, muito gostoso, realmente é maravilhoso. Tá muito bom, eu que sou acostumado a beber café, mas eu bebo mais com açúcar, mas tá muito bom o sabor dele. Tu experimentou o café natural e experimentou o café fermentado e premiado, o que é que tu achou do fermentado? Nossa, que delícia! Nossa, incrível, maravilhoso. A gente percebe grandemente uma grande diferença de sabores aqui. Incrível, parabéns. Gostei demais, ó. E no estado do Amazonas, agricultores que apostaram na produção do café estão obtendo um ótimo resultado no cultivo. A meta dos cafeicultores da região sul do Amazonas é ousada. Na próxima safra, eles querem dobrar a produção. Eu estou no distrito de realidade que fica às margens da BR-319, a 100 quilômetros da sede do município de Humaitá. E o que está em alta por aqui é a produção do café, que nós vamos conhecer agora. Aqui na comunidade, 5 mil pessoas movimentam a roda da economia com a agricultura familiar. Há cinco anos, o Jorge se mudou de Rondônia para o Amazonas. A área produtiva, que antes tinha somente hortaliças, somou-se os pés de café. Agora, a meta da família do Jorge para esta safra é dobrar a produção de café. Para esse ano, a gente tinha uma expectativa, talvez, até mais de 100 mil mudas de café. É uma renda que a gente pega, ela é em ano em ano, mas só que é uma renda que você pega junto. E além dessa renda, que ajuda muita gente, ajuda as pessoas também, o qual está desempregado, precisando de emprego, entendeu? Para esta nova safra, a expectativa dos produtores rurais aqui do distrito de realidade é colher, em média, 100 toneladas de café. Essa é a meta que o Norberto quer alcançar com o cafezal em realidade. E, de acordo com ele, a renda da família melhorou significativamente. Como sou plantador de café, produtor de café desde criança, a gente inventou de plantar o café no distrito de realidade. E foi a coisa mais bem acertada e mais bem planejada que a gente está tendo hoje em dia. E a plantação de café aqui, porque é um solo apropriado para o café, chuva com abundância, clima favorável para o café. Então, é o lugar perfeito para produzir café. A comunidade realidade está se consolidando como um importante polo produtor na região. São 30 produtores rurais cadastrados junto ao IDAM para trabalhar com o cultivo de café. De acordo com este engenheiro agrônomo, a tendência da próxima safra é dobrar o número de produtores e aumentar a produção. Então, se pode aliar a conservação ambiental, né? A preservação aí das nossas florestas, das áreas nativas, com a produção cafeira, né? E temos uma perspectiva de, para a safra 23, 24, aumentar em torno de 30% da área plantada e em torno de 20% da produção, né? De acordo com o IDAM, a safra 2021-2022 em Humaitá rendeu 1.500 sacas de café, produzidos em 200 hectares. Isso equivale a 90 toneladas e rendeu a receita bruta de 975 mil reais. Os produtores estão empenhados em melhorar a qualidade e aumentar a produtividade. Após a colheita, o café passa por um processo de secagem e seleção dos grãos em uma estrutura comunitária. Impulsionando assim o desenvolvimento econômico local. Ainda há pouco tempo a gente estava vendendo o café para Rondônia, que não é viável. Por quê? Para começar a gente joga o produto para os outros estados. Tem que ficar aqui no nosso estado, onde é que gira imposto, renda. E a expectativa da gente é estar aí ajudando o município a desenvolver o Maitá, entendeu? Ir para frente. E eu creio que o Maitá vai ser conhecido pela região do café, entendeu? E através de realidade, que é aqui onde a gente mora, entendeu? Hora de uma pausa rápida aqui no Rondônia Rural e no próximo bloco, você vai conhecer parcerias que nascem em grandes eventos como a Café Cal e que incentivam o produtor e o empreendedor rural. Voltamos já! Em grandes feiras e eventos como esses, parcerias nascem. Você vai conferir a parceria entre produtores do café e do cacau que levaram novidades para a feira. E também entre instituições que demonstraram para o público como saber identificar as potencialidades do café. Que o chocolate com o café combina, isso ninguém duvida. Parece até que foram feitos um para o outro. Sabendo disso, o produtor do Melhor Cacau do Brasil se uniu com o café premiado. E dessa união de sabores, nasceu um novo produto da linha de chocolate Tchengo, de Jaru. Somos de Jaru, Rondônia, né? Com o Melhor Cacau do Brasil, nós fizemos o Melhor Chocolate do Brasil. Hoje a expectativa é, cada dia mais, expor a marca, divulgar a nossa marca, divulgar o nosso produto. Hoje nós estamos bem com uma linha de chocolate, com o chocolate Dom Bento, que é o café premiado de cacau. Hoje nós estamos com o licor de chocolate, novo, nova formulação. Hoje ele está tipo um amarula, quem tomar ele vai gostar. Eu estou com o mel de cacau, que foi na corrida cafecal que teve. Teve o nosso mel de cacau lá, todo mundo aproveitou, experimentou e gostou. E está sempre procurando inovar. Toda vez que vem, numa feira nova, traz um produto novo, sempre divulgando. Hoje, nossa linha de chocolate, ela não tem leite, não tem conservante. Então, é um produto natural, não tem nada de química. É só cacau e açúcar demerara. A família Bento é sempre presença confirmada em feiras e eventos, como a Cafecal. E além de fazer parcerias, possibilita que as pessoas visitem a propriedade rural e conheçam de perto todo o processo de produção e cultivo do café. Assim como esses estudantes, que após uma visita ao local, foram convidados para participar da feira com produtos que tinham como ingrediente principal o café. Nós fomos para o Dom Bento. Logo que a gente chegou do Dom Bento na escola, a professora falou que a gente ia participar de um evento desse. A gente foi até a fazenda do Dom Bento, né? E a gente estudou sobre o café, desenvolvimento do café, tudinho do café gourmet também. E aí, como a professora deu uma ideia de a gente fazer o brigadeiro para ver sobre o café, para participar da Cafecal. A gente estava trabalhando sobre empreendedorismo e aí cada um escolhendo um produto assim. E aí foi que a gente teve a ideia de fazer, como estava perto da Cafecal, a gente teve a ideia de fazer um brigadeiro. Aí a professora teve a ideia de fazer o brigadeiro de café. Aí a gente estudou toda aquela receita, tudinho aprendemos e nós mesmos produzimos o café e o pavê. No começo, assim, a gente ficou bem empolgada e tal. Todo mundo estava colaborando, ajudando, assim. Para a professora, foi uma felicidade ver os alunos envolvidos na ação. É uma enorme satisfação, né? Porque todo mundo ficou muito empolgado em realizar o evento, em trabalhar, né? E estimular os jovens a serem empreendedores. E tem uma expectativa aí de trazer a escola e outros alunos para eventos futuros como esse? Ah, sim, com certeza. Todo evento a gente está presente. Quando perguntamos de um dos proprietários do Café Dom Bento, qual o sentimento em saber que do incentivo e da parceria nascem tantos produtos, ele até se emociona? Eu cheguei a ter o pior agora, porque esse é um resultado do trabalho que a gente vem fazendo ao longo de seis anos. A nossa propriedade hoje já recebeu mais de oito turmas de alunos que já foram visitar. Ter essa experiência de ver o café, ver todo o processo e até chegar no pacote. Porque muitas pessoas não sabem o trabalho que tem aqui dentro, dentro desse pacote. Então a gente fica contente com esse resultado que vem acontecendo aí. Tudo que você faz com amor traz esse resultado. A gente, quando a gente abriu o nosso espaço para as pessoas conhecerem lá no sítio, a gente viu isso. A gente deu amor no trabalho e hoje está sendo retribuído com o carinho da população aqui de Cacoal. E falando em parcerias, Ematé e Ifro se uniram e apresentaram durante a feira técnicas e demonstrações para identificar um bom café. Nós estamos aqui, eu e o Wesley, que somos da Ematé, juntamente com o Fernando, que é do Ifro. E o objetivo aqui é orientar tanto os produtores que queiram produzir cafés especiais e também os consumidores para atentar na qualidade dos cafés que eles consomem diariamente. Isso é importante porque é saúde também, né? Nós orientamos o ponto ideal de colheita dos cafés, que é no ponto cereja. Café é um fruto e tem que ser colhido maduro. Através dessa colheita, o café vai ter a doçura própria dele, não sendo necessário acrescentar o açúcar. O café fermentado, pro natural, o fermentado ele desenvolveu melhor as potencialidades do café. Então, por exemplo, um café fermentado, ele tem maior facilidade de encontrar atributos sensoriais, por exemplo, de frutado, de um caramelo, de um chocolate, uma fruta vermelha, uma fruta amarela, uma acidez mais cítrica. O fermentado ele consegue desenvolver melhor isso. E o tradicional, ele é o café tradicional, não é o café natural, ele tem mais dificuldade. E claro, nos estandes dos produtores do grão, o que não faltou foram especialistas no assunto em preparar um bom café. A gente fica alegre por estar participando do Café Cal para a segunda vez, mostrando o que tem de melhor no nosso município e as pessoas conhecerem os tipos de cafés e como se preparar, como tomar um café especial e a diferença que tem de um para o outro e o perfil sensorial de cada café. Mais um intervalo rápido por aqui e no próximo bloco a gente mostra os últimos dias da feira da Café Cal. Produtores do setor da cadeia produtiva do café e do cacau falaram da expectativa que já existe para futuros eventos. Voltamos já. A movimentação durante a Café Cal foi intensa durante todo o evento. A feira movimenta a economia, o turismo, o setor produtivo, enfim, toda uma cadeia, gerando expectativa para o futuro de quem trabalha no meio. A feira foi um sucesso para o setor produtivo do estado de Rondônia. Quase 30 mil pessoas passaram pelo evento. Mais de um milhão de reais foram gerados em negócios. Mais de 100 empresas da agroindústria e expositores estiveram presentes nos três dias da Café Cal. O nosso campeão de venda é esse daqui, que é o Poc Merengue, né? Ele é maravilhoso, ele é um suspirinho coberto com chocolate e com leite ninho. Esse evento, ele traz uma grande visibilidade para a gente, então nos impulsiona, né? Incentiva a buscar mais e estar sempre participando desses eventos. O pessoal está gostando bastante porque é novidade, né? Principalmente a vela de café que está saindo, né? Uma boa saída. É a referência para o evento que fala do café da nossa região, da nossa terra. Participar nas próximas feiras na região de Cacuá, outras regiões de outras cidades. E isso agrega muito o trabalho do artesão, do trabalho manual. Então, não só para mim, quanto para os demais colegas também é muito bom. E a gente tem uma perspectiva muito boa de aumentar a nossa clientela também. O evento incentivou a economia local, movimentando agricultores, produtores, empreendedores e empresários do setor. Agora a gente entra no mercado definitivo, conveniência, mercado. Outros eventos na cidade, né? A gente vai dar uma verificada no calendário do que tem por aí, que vai estar acontecendo. Para que a gente possa manter a marca mais conhecida. O pessoal já aprovou o sabor, então agora é estender para mais pessoas. Melhorar um pouquinho, crescer um pouquinho a agroindústria, né? Para conseguir atender melhor aí os clientes. E toda feira que tiver, nós queremos participar sim. Agora é só ampliar, né? O leque de produtos. Percebemos que tem uma grande quantidade de pessoas que estão adeptas a consumir esse tipo de produto. Principalmente regional. Então é só abraçar e continuar indo para os eventos. O estado de Rondônia precisava muito disso. São políticas públicas voltadas para a agricultura familiar. Então isso é importante porque Giparaná fez agora, né? Rondônia Rural Show. O Cacoal está fazendo esse evento. E o estado, Porto Velho e outros municípios também tem que aderir a essa ideia. Para que o agricultor possa ser valorizado. A feira marca o encerramento da Semana do Café e do Cacau. O objetivo da organização do evento é incentivar e fortalecer quem vive destas cadeias produtivas. E quem participa de feiras como essa, sabe bem da importância e já gera expectativa para eventos futuros. As feiras são muito importantes porque elas ajudam a divulgar o nosso trabalho, né? Então a gente está ali em Ouro Preto fazendo chocolate. A gente tem um produto dentro do nosso estado, de alta qualidade, que não tem concorrência nas grandes marcas. Porque é um produto feito de uma forma completamente diferente. Participar de feiras, de eventos, ajuda muito com que as pessoas de Rondônia saibam que Rondônia tem produtos de alta qualidade. Para nós fazer as feiras é muito bom para divulgação. Não só para vender, mas também para degustar, para explicar a qualidade dos nossos produtos. Porque essa aqui é muito importante a feira. Então se você está presente na feira, você vai explicar para os seus consumidores, para os seus clientes. E vai estar sempre buscando novas clientelas. A gente está vendo a importância do evento, né? Para o nosso negócio. Porque as pessoas estão, assim, acreditando que Rondônia pode produzir mais, né? Não apenas commodity, mas também alimentos saudáveis. Então eu estou muito feliz por esse evento. Sempre levar e mostrar nossos cafés. Então é muito bom as feiras assim. Porque divulgam o nosso trabalho e o reconhecimento se torna maior. A gente está bem alegre com os resultados. As pessoas estão parabenizando a qualidade do produto. As pessoas estão vendo aqui, a gente está expondo e tirando algumas dúvidas que elas veem no modo de preparo. Qual o tipo de café, qual a diferença. Então a gente está aqui para informações e está aqui vendendo nossos cafés. Sempre planejando para a próxima feira fazer melhor. Então o mercado, abre mais o mercado. As pessoas começam a conhecer mais o produto, o que é o café robusta. A gente está aqui para isso, para falar o que é café robusta. Ah, eu não quero perder mais nenhuma. Ali que me, rolinho, onde tiver eu estou dentro. Assim, eu me despeço de você por hoje. No próximo domingo, a gente já tem um encontro marcado com as notícias do setor primário. Um ótimo domingo e uma excelente semana. Um ótimo domingo, a gente já tem um encontro marcado com as notícias do setor primário.